Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior do canal Jardim Mineiro, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal E o vídeo de hoje pessoal é a continuação do vídeo da semana passada Onde eu falei o que mais ocasiona fungo nas rosas do deserto E mostrei minhas mudas e citei algumas formas de tratamento E hoje eu quero estar mostrando para vocês quais produtos você vai usar Para poder estar acabando com os fungos nas suas rosas do deserto E como preparar o fungicida Então para vocês que estão sofrendo com problemas de fungos nas suas plantas E em especial as rosas do deserto Acompanhe esse vídeo aqui até o final Que hoje nós vamos estar fazendo aqui uma receitinha básica Para poder estar acabando com esses problemas aqui Que ocasionam a morte das nossas plantas Então pessoal, aqui eu vou estar mostrando para vocês Dois produtos fáceis de achar em supermercado Que vai resolver o problema de fungos nas suas plantas E são produtos também baratos Então e na primeira forma aqui a gente vai estar utilizando Um borrifador Água E água sanitária E na segunda também O borrifador Água E água oxigenada Volume 10 E o pessoal tem que ser volume 10 Para poder estar dando certinho aqui E não estar ocasionando nenhum tipo de problema nas nossas plantas Então bora para o preparo aqui Da primeira fórmula Que é utilizando a água sanitária Então nessa primeira forma aqui pessoal A gente vai estar utilizando Duas colheres de água sanitária Em um litro de água Você vai estar colocando em um litro de água Dentro do seu borrifador E despejando duas colheres de água sanitária Você vai estar agitando a mistura E aplicando nas suas plantas Uma a uma Lembrando que é importante Você estar fazendo essa aplicação No finalzinho do dia Onde não há incidência de raios solares Para poder evitar a queima das suas plantas Na segunda fórmula Que é a que eu vou estar fazendo hoje aqui Você vai estar utilizando A água oxigenada volume 10 O borrifador Um litro de água A gente vai estar colocando Quatro colheres Ao invés de duas A gente vai estar colocando Quatro colheres de água oxigenada Aqui dentro do nosso borrifador Agitando o produto Para poder estar misturando E aplicando nas plantas Aqui uma a uma Da mesma fórmula Sempre no finalzinho do dia Onde não há incidência de sol Para evitar a queimação das plantas Então bora para o preparo aqui Está abrindo aqui A água oxigenada volume 10 A gente vai estar colocando Quatro colheres Se você tiver pouca planta Você pode estar fazendo A metade da forma Ou da forma que você achar Mais necessário Aqui eu fiz A mistura Para um litro Você pode estar fazendo Para meio litro Para 250 ml E colocando No caso 250 ml de água Uma colher apenas De água oxigenada Agita aqui Para poder dar uma chacoalhada E misturar Nossa fungicida Fazer pressão aqui Para poder estar aplicando E agora a gente faz A aplicação Todas as suas plantas Que tiver Sofrendo com o ataque Dos fungos Você pode estar fazendo A pulverização Eu gosto de pulverizar Tanto nas folhas No caule E ali na base Ali da raiz Para que Se caso tenha fungo No substrato Venha estar também Tratando Aplicar aqui todinho Isso aqui pessoal Você vai estar fazendo Uma vez por semana No caso que hoje É domingo Agora no próximo domingo Eu vou estar fazendo Outra aplicação Se você preferir Quando acabar A aplicação Com a água oxigenada Ou com a água forte Você pode estar alternando Entre os dois produtos Para poder evitar Uma resistência Do fungo Então pessoal Essa foi a nossa dica De hoje Espero que tenha ajudado De alguma forma E o nosso vídeo de hoje Fica por aqui Então é isso No mais Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo